Olá, eu sou a Gabi. E eu sou a Clara. E hoje a gente vai reagir ao canal Fute Paródias, ao vídeo Mamãe nos Assassinas, Pelados em Santos. Só com o nome de jogadores. Só com o nome de jogadores. E Santos rebaixado pra série B. Vamos lá? Cara, ela dá muito bem. Mário e Chula. O cara dá muito bom. Mílik. Caraca, aquele é antigo, hein? Caraca, aquele é antigo. Mas só trigo. Ela nunca se enrasa. Nem vacilo a mara. Onde é caúcho ela naquela etapa. Caraca, aquele é antigo. Chefe, só o croc, já o rabo e sassa. Não me quer roubar milar. Marceleiras. Não te ouvir de que lias. Marceleiras. 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 e ai todo mundo Senhoras e senhores! Bois. E o café, cara. Borujão. Oh, não! Ela é com muita tia, né? Dô, 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 dô. Dô, 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 dô. Cara... 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 Não, assim, eu demorei. Pra entender que eram os nomes dos jogadores. Não, pra entender que ele tava encaixando literalmente a sonoridade dos nomes nas palavras da música. Eu levei uns segundos ali. Tipo uns 15 segundos até realmente entender. Cara, genial. Isso é muito talento, gente. Conheço também, né? Conheço. Já é um talento. Mas, gente, é que, pra mim, sobrepassou todos os limites de ficar... Caraca! Além total dos limites. Tipo uns nomes totalmente aleatórios. Tipo, pra quem conhece a letra da música, né? Fica assim. Que nem a gente. É, eu não conheço a letra toda. Mas, acho que eu... De cor? Mas, o que eu sei foi, tipo... Oh, no! Oh, no! Pum, 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 pum! Cara... Moisés! Oh, no! Que ódio! Não dá, né? Agora vai ver. Santos Rebaixado pra Série B. Não dá, né? Não dá, né? Foi te arrastar pra cima, o time valeu! Que chato! Meu povo! Que chato! Meu povo! Ei! Eu fico muito triste quando eu tive a festa! Tá ao contrário! Não dá mais! Tá? Não! Vem ver que o Santos é caível, sim! É, não! Ele parece que o Santos é caído. Que chato! Devemos ver que o Santos é caído. Que chato! Essa questão, cara! Que chato! Muito chato! Que chato! Agora o que eu explico é a música Ah, tá Ninguém me adora O Fantasma da série B Que ruim Que ruim Que ruim Que ruim Que ruim Foi contra a Portaleja, né, que tava? Foi. Foi. Nossa. Tá achando que é Brasília. Que não cai cadê, que não cai cadê. Muito bom. Muito bom. Não couro falar, gente. Ai, a senhora. Muito bom. Cara, a senhora chora agora. Ixi. É pior que a senhora. Parece que é aquela subidinha na bola. Foi de tipo, ah, a gente tá indo bem mesmo? Vamos fazer uma brincadeirinha aqui. E aí, tipo, caiu pra série B. E essas brincadeirinhas acabam virando um pouco de zoeira, né? Mas... Não cai pra série B. Não sei se já caiu algum dia, né? Uhum. Também não sei. Acho que os alunos já devem ter caído, né? É. Mas provavelmente tem muito tempo, porque Neymar já jogou há muito tempo já, né? É, já tá se conjuntando na Arábia. Não. Eu acho que tem muito tempo que ele jogou pelo Santos, né? Que ele realmente parou de jogar. Tem, tem. Já passou 15 times, já tá lá nas Arábias e... Então, assim... Tem muito tempo. Maladinho. Então, ser rebaixado deve ser... Um time que eu nunca ouvi falar. E olha que... Tudo bem, eu não entendo, né? De futebol mesmo. É do início. Mas Fortaleza tu já ouviu falar? Não, mas Fortaleza foi o que... Foi um dos que... Não sei se foi a decisão pra ele ser rebaixado, entendeu? Sim. Eu tô falando os que ele vai jogar, no caso. Ah, o CRB. CRB que fala? Acho que é. Acho que é CRB. Que a gente ouviu falar porque alguém jogou e perdeu contra ele. Ah, eu ouvi falar. Eu não sei se foi isso. Mas eu acho que foi isso. É... Enfim. Sinto muito pros Santistas. Santistas. A gente sente muito aí força. É, né? Mas... E a galera aí que... Nossa, eu acho que deve estar feita. Aí o outro povo tá feliz. A gente é neutra, então tá tudo certo. Muito bom. Então é isso, gente. Esse foi o react de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aqui like. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E comenta o que vocês acharam. Compartilha também que ajuda muito. Valeu, gente. Tchau. 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 Tchau.